Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu sou o professor Jalbert e nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre circuitos para comunicações. Você está no curso de circuitos para comunicações, vamos continuar falando sobre demodulação FM. Hoje eu vou te mostrar um demodulador FM, um circuito que faz justamente essa demodulação FM que a gente falou lá na aula passada. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir para entender mais profundamente o que a gente vai falar nessa aula para você. Tá legal? Vai mostrar bem direitinho a matemática da coisa, a parte gráfica, então você vai entender basicamente esse circuito demodulador FM, tá legal? Baseando-se justamente nos princípios que a gente falou lá na nossa aula passada. Mas antes da gente mostrar essa aula para você, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Caso você tenha alguém que esteja precisando desse conteúdo também, esteja estudando esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, tá? Não sei se você sabe, mas a gente também tem um canal no Telegram, o link está aqui embaixo se você quiser participar, coloco conteúdos exclusivos também lá para a minha comunidade, tá legal? Então vamos lá para o nosso vídeo para você entender bem direitinho esse circuito do demodulador FM. Estamos aqui mais uma vez no nosso ambiente da prática e conforme eu te prometi eu vou te mostrar o seu demodulador FM. a gente vai mostrar um circuitinho básico que faz isso, tá? E a gente vai verificar mais alguns princípios dessa etapa de demodulação FM, tá? Que na aula passada a gente mostrou isso aqui para você. Esse diagramazinho que você tem o seu sinal FM e para você recuperar o seu sinal, ou seja, fazer a demodulação, né? Recuperar o seu sinal mensagem, você tem que passar esse sinal por um derivador e depois por um detector de envoltória, tá? Mas a gente vai mostrar mais um princípio hoje aqui, tá? Para que você tenha mais aprofundamento sobre essa demodulação. Então o que é que acontece? Olha só. Qual é a função de transferência de um derivador? Esse cara aqui. Qual é a função de transferência desse cara? A função de transferência desse cara é diretamente proporcional à sua frequência, tá? Ou seja, lá na transformadora de Laplace a gente mostra que isso aqui é um s, tá? É um s. Então a sua função de transferência, o seu h de s seria diretamente proporcional ao seu s, que é a etapa do derivador. Mas aqui a gente está pegando o s e colocando no lugar dele um ômega. Então vai ser diretamente proporcional ao ômega, que é a sua frequência. Tá legal? Beleza? E é o que a gente precisa saber mais. Se a função de transferência do seu derivador ela é diretamente proporcional à frequência, então eu posso utilizar um filtro passa-altas, né? Lá no nosso curso de filtro passa-altas a gente já mostrou a expressão do nosso filtro passa-altas. Se você ainda não assistiu a nossa playlist de filtros elétricos ou lá no nosso curso de amplificadores operacionais, vale a pena você assistir porque você vai entender mais profundamente sobre o que eu estou falando aqui, tá? Então o derivador pode ser feito a partir de um filtro passa-altas. Eu vou te mostrar agora. Olha, aqui você tem um filtro passa-altas de primeira ordem, passivo, né? Utilizando componentes R e C. Então você tem aqui o seu capacitor, o seu resistor, aqui na sua entrada você tem o seu sinal FM e aqui na sua saída você tem o seu sinal θAM, né? Justamente o que a gente mostrou, né? Que é um sinal AMDSB quando você tem a saída do derivador, tá? Porque se isso aqui é um derivador, então você vai ter aqui o seu sinal θAM que vai ter justamente a envoltóriazinha lá do seu sinal que vai entrar, né? No detector de envoltória e você conseguir recuperar o sinal. Isso nós mostramos na aula passada. Mas aqui a gente já está mostrando o circuito diretamente, tá? Então o circuito do derivador seria esse aqui. Como é que isso funciona, professor? Olha só. Quem é a função de transferência desse cara, o H de ômega? Se você pegar aqui, né? Você vai ter um divisor de tensão, então vai ficar R, R aqui no numerador, dividido pela soma dessas impedâncias, ou seja, o R mais 1 sobre J ômega C ou 1 sobre SC, onde S é o seu J ômega aqui. Tá legal? Se você rearranjar isso aqui, ou seja, multiplicar por J ômega C em cima e embaixo vai ficar quanto? Vai ficar JR ômega C em cima e JR ômega C embaixo mais 1, porque você vai multiplicar o J ômega C por R, então vai ficar isso aqui, e quando eu pego o J ômega C e multiplico por 1 sobre o J ômega C vai dar 1, tá? Então você vai ter justamente essa expressão rearranjada aqui. Aí o que é que você tem mais? Se esse carinha aqui do denominador for muito menor do que a unidade, se esse cara for muito menor do que 1, vai ficar quanto? Vai ficar JR ômega C dividido por 1, né? Porque se isso aqui é muito menor do que a unidade, vai ser aproximadamente 0, por exemplo, ou esse cara ser muito maior do que esse, né? Então vai ser esse cara dividido por 1, então vai ser aproximadamente o valor de H de ômega sendo JR ômega C. Então a sua função de transferência vai ser aproximadamente esse numerador aqui, tá? Que é diretamente proporcional a quem? A ômega. Olha só o que você tem aqui, ó. A função de transferência do derivador, ela é diretamente proporcional a quem? A ômega. Então por isso que eu disse, ó, o derivador pode ser feito a partir de um filtro passa-faixa, que é o que você tem aqui, tá? Perceba que H de ômega é diretamente proporcional, então, ou é aproximadamente, vamos dizer assim, né? É aproximadamente JR ômega C. JR ômega C, então você tem que a sua função de transferência, H de ômega, que está aqui, ela é diretamente proporcional ao seu ômega, tá? Isso aqui é uma reta, tá? Isso aqui é uma reta. E qual é a vantagem de ser uma reta, de ser diretamente proporcional a esse ômega sendo uma reta? Qual é a vantagem? É que neste caso, a derivada com relação ao tempo do seu sinal FM, ela vai ser a sua inclinação, vai ser a inclinação disso aqui, tá? Porque isso aqui é quem? É θm dividido por yFm, né? Então o yFm que estava dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, quando você deriva esse yFm com relação ao tempo, você vai ter justamente a inclinação, e essa inclinação é justamente a sua derivada, é justamente a sua derivada, que é essa etapa aqui do nosso diagrama, tá? Então eu estou mostrando para você em termos de circuitos, essa etapa aqui, tá legal? E agora eu vou te mostrar mais um novo circuito básico, tá? Só para você entender como é que isso funcionaria também de forma mais profunda, utilizando um outro circuito, só para você saber, né? Porque aqui você tem que esse derivador poderia ser feito através desse filtro passalto, mas esse derivador também poderia ser feito através de um circuito de sintonia. Olha só, você tem um circuito LC aqui, né? Um circuito LC, tá? E aqui você tem o seu circuitinho de sintonia, tá? Que basicamente ele vai ser um derivador. Esse cara vai estar sintonizado na frequência da portadora, tá legal? E aí o que vai acontecer? A gente vai pegar uma região útil aqui desse circuito de sintonia, que vai ser basicamente um filtro passa-faixa, né? Você vai ter uma função de transferência semelhante a de um filtro passa-faixa, e aí você vai ter justamente uma área útil que você vai utilizar para fazer a derivação desse cara. Então isso aqui é um circuito de sintonia, beleza? E a gente já falou sobre circuito de sintonia aqui no nosso curso, tá? Lá nas aulas iniciais. Então se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir, tá? E aí o que é que acontece? Se você tem esse circuitinho aqui e ele se comporta como um derivador, ele vai derivar o seu sinal FM. E olha o que é que tem aqui na saída. Você tem um detector de envoltória. E quando você tem esse detectorzinho de envoltória, você vai conseguir recuperar o seu sinal, tal como a gente já mostrou na aula passada. Tá legal? Como é que isso aqui vai se comportar como um derivador? Porque isso aqui você já sabe que é um detector de envoltória. A gente já falou disso lá no nosso curso de diodos e também no nosso curso aqui, tá? A gente já falou nesse curso também sobre isso. Se você ainda não assistiu essas aulas, vale a pena também você assistir, tá legal? Graficamente, como é que vai funcionar esse derivador aqui, tá? Olha ele aqui. Olha esse cara aqui, tá? Então você vai ter que a função de transferência do seu derivador vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. E aqui, nesse pico aqui, você vai ter a sua frequência da portadora, a sua frequência central. Qual é a área desse gráfico que você vai utilizar? Vai ser essa áreazinha aqui. Por que essa área, professor? Porque ela é aproximadamente linear. Então você não está utilizando o derivador. Então a sua h de ômega, ela deve ser diretamente proporcional a ômega. Eu disse que isso era uma reta. Então aqui você tem uma área ou uma região aproximadamente linear. Então para a etapa do derivador, você vai utilizar essa etapazinha aqui. Essa etapa, tá certo? Então, utilizando essa etapa aqui, você vai ter a sua região útil. E aí a sua derivação vai ser justamente a sua inclinação desse cara. Tá? A inclinação desse cara. Então você pega essa região, tá certo? Você vai pegar essa região e você vai ter o derivador. E a saída desse seu derivador vai ser justamente a entrada do seu detector de envoltório. E assim você vai conseguir recuperar o seu sinal M de T. Beleza? Então perceba, agora você sabe sobre esse circuito demodulado FM. Você sabe que o derivador você pode fazer com o filtro passa-alta. Você também tem aquele amplificador sintonizado, aquele circuito de sintonia também para fazer a derivação. E também o detector de envoltório. Então você tem a estrutura completa que a gente apresentou para você. Não só nessa aula, mas na aula passada também. Então dá para você fazer a conexão direta dessa aula com a aula passada. E entender mais profundamente sobre tudo que a gente vem falando sobre demodulação FM. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curta, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta. Com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Tá legal? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. Desejo bons estudos para você. Fique bem. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.